Oi! Cara de boi! Esse é o meu mês favorito do ano, o mês de soltar toda a criatividade. Aí eu fui na Oz Fantasia e aluguei uma fantasia bem bonita, olha só. E agora só falta uma maquiagem bem trevosa, então vamos nessa! Primeiro de tudo vamos passar um fix aqui no nosso rosto, né? No meu rosto, no caso. Mas se você estiver fazendo daí, você passa no seu rosto também. Isso vai ajudar com que a maquiagem fixe por muito mais tempo e você não precise retocar ela mais. Depois disso eu vou fazer a sobrancelha, então vou fazer uma sobrancelha bem marcada, bem arqueada, usando uma sombra e um pincelzinho. E eu vou contornar a minha sobrancelha pra ela ficar mais marcada ainda, usando um corretivo também da RK By Kiss. Contorna lá com todo o cuidado do mundo. Essa é a parte que você vai deixar aquele acabamento impecável. Você pode até borrar na hora de passar a sombra na sua sobrancelha, mas o que vai deixá-la com o formato certinho dela vai ser o corretivo. Aproveito esse mesmo corretivo e já espalho ele em toda a minha pálpebra pra ela não ficar manchada. Sabe quando você passa a sombra e ela pigmenta numa parte e na outra não pigmenta tanto, formando aqueles buraquinhos? Isso é porque não tava com o corretivo certo, não tava com o corretivo bem espalhado. O corretivo ali vai deixar tudo bem homogêneo. E aí eu faço três pontinhos na minha pálpebra. Um na parte de fora, um na parte de cima e outro na parte interna e eu vou ligando os pontinhos. Igual aquele joguinho de ligar o pontinho, sabe? Ligo tudo, depois eu começo a dar uma esfumada pra começar a aplicar a segunda camada. O pincel de esfumar eu uso um bem redondinho e pequenininho com um pouquinho de sombra e eu vou tirando toda essa marcação. Quando você vê que não dá pra ver aonde termina a pele e aonde começa a sua sombra, quer dizer que tá tudo certo. E aí com o mesmo pincel eu pego um tonzinho um pouco mais rosa, um pouco mais pink e vou aplicando bem em cima dessa parte que eu esfumei. O que a gente quer fazer aqui é criar três tons de cores. Então eu vou misturar o rosa com o roxo naquela parte do meio e vou fazer o rosa sair sozinho na parte de fora. Depois que você fez tudo isso, você vai vir dando uma marcha ré. Então eu vou pegar de novo o tom de roxo que eu apliquei por primeiro e vou reaplicar ele todinho, esfumando ele junto com aquela parte do rosa. Só que todas as partes tem que ficar visíveis, tem que dar pra ver a parte roxa, a parte intermediária do roxo e do rosa e a parte do rosa. E pra fazer um esfumado bem preto, eu tô usando um batom preto mate e tô aplicando ele em toda a minha pálpebra móvel. Um iluminadorzinho no canto do olho que nunca faz mal a ninguém. E a parte da minha sombra está praticamente pronta. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Eu começo esfumando com o roxinho ali bem rente aos meus cílios inferiores. Só que eu não vou levar esse esfumado até o final. Eu vou levar ele só até um pouquinho mais da metadinha. E aí eu pego o rosinha e venho esfumando mais baixo pra deixar ele bem maior. Terminei a parte da minha sombra. Parece um olho difícil, mas vocês viram que foi bem rapidinho e bem fácil de fazer. Agora eu vou aplicar a base. Depois que eu espalho toda a minha base usando um pincel, eu vou pegar a esponjinha e vou dando batidinhas bem de leve. Eu quase não uso força nenhuma na mão. É só pra tudo ficar bem assentadinho e homogêneo na pele. Pra dar uma iluminada embaixo dos olhos, eu passo um corretivo clarinho. O mesmo que eu usei pra fazer a minha sobrancelha. E logo em seguida eu já pego com a mesma esponjinha e aplico uma boa quantidade de pó solto. Assim o meu corretivo vai ficar no lugar e não vai craquelar e vai durar muito mais tempo. A parte que eu preciso passar mais pó é aquela embaixo do olho. Mas eu vou pegar um pincel bem gordo, bem grande e vou aplicar pó em toda a minha pele pra selar tudo. Pra não ter nenhuma parte cremosa. E aí, estou livre para fazer um contorno. Faço um contorno ali nas laterais pra afinar o meu rosto. E o iluminador, eu tô usando o iluminador em bastão da RK By Kiss. E agora que entram os detalhes bem bruxosa que eu te falei. Então eu vou pegar um delineador em pincel e eu vou fazer primeiro um desenho cortando a ponta do meu nariz. A ponta não, né? O meio do meu nariz. Eu vou levar de um lado pro outro. Então primeiro eu faço o desenho e depois, com mais calma, eu venho dando o acabamento pra parte do centro ficar um pouco mais grossa. E ficar mais fino nas partes de fora. Faço duas bolinhas ali embaixo do meu olho e uma lua invertida na parte da testa. Essa parte você tem que tomar bastante cuidado e fazer com bastante calma. Porque se você der uma tremelicada, a sua lua já vai virar um sol e não vai ser isso que a gente quer fazer. Então faz bem devagarzinho, com bastante cuidado. Aí eu fiz um triângulo pra cima, usando o meu delineador também. E firula, né gente? As firulas pelo rosto. O batom eu tô usando o batom roxo. Então primeiro eu aplico o batom em toda a boca, de uma forma bem homogênea. E faço o desenho da minha boca. E depois eu venho com o batom preto, aquele mesmo que eu usei pra fazer os meus olhos. E faço só a parte interna dele, deixando o esfumado entre o preto e o roxo. Isso dá um efeito muito legal, bem mais trevosa. Faço um pouquinho mais de firula ali embaixo. Então eu fiz um risco e um pontinho. Cílios postiços e... Tá pronta a minha maquiagem bruxosa, trevosa, gótica, suave, que não é tão suave assim. Aí você já está pronta pra ir em qualquer festa. E essa maquiagem serve tanto pra bruxa, como você pode ser uma boa vampira também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho